Estamos de volta e vamos direto a Nova Iorque com a repórter Paola De Hort para saber como está a Assembleia Geral da ONU. Paola. Olá, Renata. Olha, o secretário-geral das Nações Unidas já terminou de discursar, como eu disse agora há pouco, ele falou sobre uma crescente polarização no mundo, alertou para a importância do multilateralismo e também do respeito ao direito internacional e do respeito a temas como direitos humanos, como Paola Sálvia falava agora há pouco aí no estúdio. O secretário-geral da ONU discursou logo antes do início da presidente da Assembleia Geral, Maria Fernanda Espinosa, que também tocou em assuntos parecidos. Ela falou que o multilateralismo é a única resposta para a solução dos temas globais e chamou a intenção para o fortalecimento, então, desse sistema multilateral. Volto com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paola, pelas suas informações. Vamos então dar uma olhadinha nas redes sociais, Thaísa Dias. Renata, olha só, o secretário-geral da ONU, António Guterres, publicou no Twitter antes do discurso e ele reafirmou o compromisso da ONU com a manutenção da paz. Ele disse que a ONU nunca vai desistir das suas missões de paz, desenvolvimento sustentável e direitos humanos para todas as pessoas do mundo. Quem também falou hoje nas redes sociais sobre a Assembleia da ONU foi a Luz Amparo Medina, que é diretora-geral de Cultura da Organização dos Estados Ibero-Americanos. Ela falou sobre a Agenda Juventude 2030, falou sobre a importância de artes, cultura e educação nessa agenda. E a ONU, no perfil do Twitter, fez um convite para os jovens do mundo para serem voluntários pela paz. A mensagem diz para os jovens, juntem-se a nós, inscrevam-se, sejam voluntários, votem, sejam parte da solução. Nós precisamos de vocês como parceiros e líderes. Está vendo que está todo mundo aí comentando a Assembleia da ONU. E você que está acompanhando a gente, acompanhe também a nossa cobertura no Twitter, no arroba TVNBR. Entra lá, você vai poder receber informações exclusivas sobre a Assembleia Geral da ONU. No final de 2015, 195 países assinaram um acordo global para frear a emissão de gases de efeito estufa e assim tentar evitar o superaquecimento da terra. É o Tratado de Paris, que nos últimos anos vem sendo discutido pelos líderes na ONU. O Brasil assinou esse acordo e vem trabalhando para cumprir as metas. A maior floresta tropical do mundo, uma das savanas mais importantes do planeta e uma das principais áreas alagáveis do mundo. Esses são alguns biomas do Brasil, um dos países de maior riqueza na biodiversidade e que assumiu compromissos importantes para ajudar o planeta a enfrentar as ameaças das mudanças do clima. O Brasil fez isso baseado na determinação que o Brasil tem, na vocação brasileira para a preservação. O Brasil respira meio ambiente. Nós temos a maior biodiversidade de todo o planeta. 20% de tudo que se conhece no mundo, de espécies vivas, 20% está no território nacional. O Acordo do Clima de Paris das Nações Unidas foi aprovado em 2015 por 195 nações. O novo pacto objetiva limitar o aumento da temperatura média do planeta a 1,5 grau até o fim do século. Para isso, cada país assumiu responsabilidades. O Brasil foi um dos primeiros países a confirmar a participação no acordo e definiu metas importantes. Para reduzir em 37% até 2025 as emissões de gases do efeito estufa, o país quer aumentar para 45% a participação de energias renováveis e também pretende restaurar 12 milhões de hectares de florestas. Trabalho que já está acontecendo. Essa área de cerrado fica aqui na Floresta Nacional de Brasília e tinha sido degradada ao longo dos anos, mas agora está sendo totalmente recuperada em uma ação de compensação ambiental. Só que são 50 hectares de vegetação nativa que está sendo recomposta. Ações como essa têm impactos locais, mas também são importantes para o meio ambiente como um todo. A gente está trazendo de volta o cerrado. O cerrado que é composto por árvores, arbustos, melhorando tanto a questão de carbono que está sendo absorvido nesse solo, nas raízes dessas plantas nativas do cerrado, assim como a água que está infiltrando melhor nessa área aqui. O trabalho aqui começou no ano passado. Já foram usadas 8 toneladas de sementes de espécies nativas, que já começam a se desenvolver. E iniciativa que pode ser multiplicada. Técnica inovadora. A gente está usando técnicas agrícolas, está usando a semeadura direta de plantas nativas do cerrado. O que é uma técnica mais barata do que se usa tradicionalmente para a restauração de áreas degradadas, que seria o plantio de mudas de árvores. Hoje o Brasil tem um desafio de restaurar 12 milhões de hectares. Então a gente precisa de técnicas eficazes para isso e eficientes também. E a partir de iniciativas assim, boas notícias já começam a surgir. Os índices de desmatamento na Amazônia e no Cerrado, os dois maiores biomas brasileiros, têm caído. E com isso, o Brasil vem superando as metas para diminuir a emissão de gases que provocam efeito estufa. Talvez até o Brasil possa superar e ter metas muito mais ambiciosas, além do que já se comprometeu. Porque nós continuamos criando unidades de conservação. Aliás, nesses dois anos, nós dobramos as áreas destinadas à unidade de conservação no Brasil. Nós criamos instrumentos muito fortes que fazem com que o Brasil não tenha e não possa ter retrocesso na área ambiental. Vamos ver agora como é que estão as redes sociais, Thaísa Dias. Olha só, Renata, a gente acabou de publicar lá no nosso perfil, o perfil da TVNBR, uma foto do presidente Michel Temer quando chegou e foi recebido pelo secretário-geral António Guterres. Já está lá, lembrando que você que está nos acompanhando tem conteúdo exclusivo lá para você. Uma outra repercussão que a gente tem aqui, ó, a ex-presidente do Chile, Michele Bachelet, também falando sobre a Assembleia das Nações Unidas, ela disse, não importam as circunstâncias, a idade, o lugar onde você vive, qualquer um pode fazer a diferença. Nós precisamos nos manifestar por nossos direitos e pelos direitos dos outros. Tá certo. Vamos interromper agora porque o presidente Temer vai discursar neste momento na Assembleia Geral da ONU. Vamos acompanhar. Ele está chegando aí. Paulo Laçava, como é que é esse protocolo? A secretária da Assembleia Geral está apresentando o presidente Michel Temer e o presidente vai se dirigir ao púlpito agora para o discurso, o aguardado discurso. Senhora presidente desta Assembleia Geral, senhora Maria Fernanda Espinosa, senhor secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, senhoras e senhores chefes de Estado e de delegação, senhoras e senhores, é uma honra, naturalmente, para o Brasil abrir este debate geral. Eu tenho o prazer de cumprimentar a senhora presidente da Assembleia Geral, primeira mulher latino-americana a desempenhar essa altíssima função. Reitero, senhora presidente, meus votos de pleno êxito na sua missão. Tenha a mais absoluta certeza de contar com o Brasil. Cumprimento ainda, naturalmente, o secretário-geral Antônio Guterres e é uma satisfação particular fazê-lo em nossa língua comum. Senhoras e senhores, quantos oradores já não vieram a esta tribuna advogar o aprimoramento da ordem internacional que edificamos ao longo de muitas décadas? Muitos foram esses oradores. Eu mesmo me incluo entre eles. E creio, tínhamos razão. Ainda temos razão. E as palavras que pronunciamos continuam atuais. Mas, se quisermos aprimorar nossa ordem coletiva, hoje se impõe ainda outra tarefa, a de defender a própria integridade dessa ordem. Ordem que, por imperfeita que seja, tem servido às causas maiores da humanidade. Os desafios à integridade da ordem internacional são muitos. Vivemos tempos toldados por forças isolacionistas. Reavivam-se velhas intolerâncias. As recaídas unilateral são cada vez menos a exceção. Mas esses desafios não devem, nem podem, nos intimidar. Isolacionismo, intolerância, unilateralismo. A cada uma dessas tendências, temos que responder com o que os nossos povos têm de melhor. Pois a primeira dessas tendências, o isolacionismo, o Brasil responde com mais abertura, com mais integração. O Brasil sabe que nosso desenvolvimento comum depende de mais fluxos internacionais de comércio e investimentos. Depende de mais contato com novas ideias, com novas tecnologias. É na abertura ao outro, e não na introspecção e no isolamento, que construiremos uma prosperidade efetivamente compartilhada. Assim, tem atuado o Brasil. Levamos adiante uma política externa universalista. Em nosso entorno geográfico, temos aprofundado os mecanismos de integração. No Mercosul, por exemplo, reafirmamos a vocação democrática do bloco. Derrubamos barreiras comerciais e assinamos novos acordos. Impulsionamos a aproximação com os países da Aliança do Pacífico, buscando uma América Latina cada vez mais unida, como, aliás, determina a nossa Constituição. E revitalizamos ou iniciamos negociações comerciais com parceiros de todas as regiões. União Europeia, Associação Europeia de Livre Comércio, Canadá, Coreia do Sul, Singapura, Líbano, Marrocos, Tunísia. Por meio dessas e de outras iniciativas, seguimos estreitando nosso relacionamento com o conjunto das Américas, com a Europa, com a Ásia, com a África. Especialmente produtiva, tem sido a nossa participação em foros de cooperação, como o G20, o BRICS, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa. São espaços onde produzimos resultados concretos, com impacto direto para o dia a dia de nossas sociedades. É assim, com abertura e integração, que nos acercamos de um futuro melhor para todos. O isolamento até pode dar uma falsa sensação de segurança. O protecionismo pode até soar sedutor, mas é com abertura e integração que alcançamos a concórdia, o crescimento, o progresso. Também ao desafio da intolerância, senhoras e senhores, o Brasil tem respondido de forma decidida, com diálogo e solidariedade. São o diálogo e a solidariedade que nos inspiram, a cada novo momento, a honrar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tordar realidade esse documento, que em breve, como foi dito aqui, completará sete décadas, é imperativo, que demanda atenção e ação permanentes. Em nome dos direitos humanos, muitos já fizemos, governos, instituições e indivíduos da altura do brasileiro Sérgio Vieira de Mello, cuja memória faço questão de homenagear nestes 15 anos de sua trágica morte. É forçoso, porém, reconhecer que persistem, nos mais diversos quadrantes, violações às normas internacionais que protegem o indivíduo na sua dignidade. Na América Latina, o Brasil tem trabalhado pela preservação da democracia e dos direitos humanos. Nós seguiremos, junto a tantos outros países, ao lado de nossos povos irmãos, que tanto têm sofrido. Também o diálogo e a solidariedade se acham na origem do Pacto Global sobre Migração, cujas negociações acabamos de concluir. Contam-se mais de 250 milhões de imigrantes em todo o mundo. Trata-se de homens, mulheres e crianças que, ameaçados por crises que se prolongam, são levados a tomar a difícil e arriscada decisão de deixar seus países. É nosso dever protegê-los. E é esse o propósito do Pacto Global sobre Migração. Agora, cabe-nos concluir as negociações do Pacto Global sobre Refugiados. Na América do Sul, os senhores sabem, estamos em meio a uma onda migratória de grandes proporções. Estima-se que mais de um milhão de venezuelanos já deixaram seu país em busca de novas condições de vida. O Brasil tem recebido todos os que chegam ao nosso território. São dezenas de milhares a quem procuramos dar toda a assistência. Com a colaboração do Alto Comissariado para Refugiados, construímos abrigos para ampará-los da melhor maneira. Temos promovido também, senhoras e senhores, sua interiorização para outras regiões do país, emitimos documentos que os habilitam a trabalhar no país. Oferecemos escola para as crianças, vacinação e serviços de saúde para todos. Mas sabemos que a solução para a crise virá quando, na verdade, o nosso país, a Venezuela, reencontrar o caminho do desenvolvimento. No Brasil, nós temos orgulho de nossa tradição de acolhimento. Nós somos um povo forjado na diversidade. Há um pedaço do mundo em cada brasileiro. Fieis, aliás, a essa tradição, instituímos no ano passado uma nova lei de migração, uma organização moderna, que não apenas protege a dignidade do imigrante, mas reconhece os benefícios da imigração. Ampliamos direitos e desburocratizamos exigências para ingresso e permanência no Brasil. Se o diálogo e a solidariedade são antídotos para a intolerância, são também matéria-prima da paz duradoura. Diante, por exemplo, das diferentes crises no Oriente Médio, essa tem sido a tônica da posição brasileira. Neste ano que nos associamos às comemorações pelos 70 anos de Israel, o Brasil renova o seu apoio à solução de dois Estados, Israel e Palestina, vivendo lado a lado em paz e segurança. Do mesmo modo, nós respaldamos os esforços internacionais para aportermos ao conflito na Síria, que já se estende há tempo demais. Temos buscado contribuir para mitigar tanto sofrimento. Só em 2017, para dar um exemplo, doamos cerca de uma tonelada de medicamentos e vacinas em benefício de crianças afetadas pelo conflito. E temos ainda acolhido um número expressivo de refugiados da Síria. Na Península Coreana, como aqui foi ressaltado, também o diálogo e a solidariedade balizam a nossa postura. Reiteramos nosso apoio às soluções diplomáticas que promovam a desnuclearização e a paz. E reafirmo, com diálogo e solidariedade que venceremos a intolerância, que construiremos a paz. Mas, como disse Nelson Mandela, cujo centenário comemoramos este ano, é nosso dever apontar os rumos de um mundo de tolerância e respeito pela diferença. Os rumos de um inabalável compromisso com soluções pacíficas para conflitos e disputas. Por fim, digo eu, o desafio do unilateralismo. A ele, nós respondemos com mais diplomacia, com mais multilateralismo. E o fazemos imbuídos da convicção de que problemas coletivos demandam respostas coletivamente articuladas. Daí o significado maior da Organização das Nações Unidas. Esta é, por excelência, a casa do entendimento. Precisamos fortalecer esta organização. Precisamos torná-la cada vez mais legítima e eficaz. Daí porque precisamos de reformas importantes, entre elas a do Conselho de Segurança, que, como está, reflete um mundo que já não existe mais. Precisamos, enfim, revigorar os valores da diplomacia e do multilateralismo. Já demos reiteradas provas de que somos capazes, juntos, quando nos movemos por esses valores. Foi assim que demos, aliás, passo histórico no ano passado ao proibirmos e concluirmos o tratado sobre proibição de armas nucleares. Eu tive a honra de ser o primeiro chefe de Estado a assiná-lo. Foi assim, ainda que, ao longo de décadas, erguemos um sistema multilateral de comércio robusto, com regras cada vez mais abrangentes e com mecanismo de soluções de controvérsias crível e eficaz. São conquistas históricas de todos nós, que devemos prestigiar e ampliar, com tantas distorções ao comércio agrícola, que afetam, sobretudo, países em desenvolvimento. E não é apenas em desarmamento e não proliferação nuclear. Não é apenas em comércio internacional, que a diplomacia e o multilateralismo nos proporcionam soluções efetivas. Isso também é verdade em tantas outras áreas, como a do desenvolvimento sustentável, que é crucial para o futuro da humanidade. Só nos últimos anos, relembro, nós negociamos a Agenda 2030 e o Acordo de Paris. São verdadeiros marcos que nos colocam no caminho do crescimento econômico, com justiça social e respeito ao meio ambiente. O compromisso de primeira hora do Brasil com o desenvolvimento sustentável permanece inequívoco. Não faltam exemplos. Estamos plenamente engajados no movimento em direção a uma economia internacional de baixo carbono. Mais de 40% da matriz energética brasileira é limpa e renovável. Aliás, é uma das mais sustentáveis do mundo. Têm sido também intensos, senhoras e senhores, nossos esforços de redução do desmatamento. A tendência de longo prazo é encorajadora. Hoje temos, na Amazônia brasileira, taxa de desmatamento 75% mais baixa do que em 2004. Criamos e ampliamos no Brasil, nestes dois anos, senhoras e senhores, unidades de conservação ambiental que atualmente correspondem a mais de quatro vezes, por exemplo, o território da Noruega. A causa dos oceanos também nos é cara. Por ocasião do Fórum Mundial da Água, que sediamos em Brasília, instituímos nos mares brasileiros áreas de preservação da dimensão dos territórios da Alemanha e da França somados. Em dois anos, dobramos o total das áreas de preservação no Brasil. A diplomacia e o multilateralismo são, igualmente, instrumentos decisivos para a segurança global. É, aliás, o que mostram as missões de paz da ONU, nas quais o Brasil se orgulha em desempenhar um papel de grande relevo. E não tenhamos ilusões. São também instrumentos decisivos para vencer o terrorismo, para combater os crimes transnacionais. O tráfico de pessoas, o tráfico de armas, o tráfico de drogas, a lavar dinheiro, a exploração sexual, são crimes que não conhecem fronteiras. São flagelos que corroem nossas sociedades e que só são eficazmente combatidos com políticas e ações consertadas. É o que temos feito em nossa região. Celebramos em Brasília uma primeira reunião ministerial do Cone Sul sobre segurança das fronteiras. Desde então, nós temos intensificado a cooperação com nossos vizinhos no combate ao crime transnacional. Temos, senhoras e senhores, que permanecer coesos em torno desta obra coletiva, que é erguer um mundo em que predomine a paz, o desenvolvimento e os direitos humanos. Nada, absolutamente nada, conseguiremos sozinhos. Nada conseguiremos sem a diplomacia, sem o multilateralismo. Senhoras e senhores, senhora Presidente, senhor Secretário-Geral, esta, na verdade, é a última vez que, como Presidente da República, tenho o privilégio de representar meu país neste debate geral. Em duas semanas, o povo brasileiro irá às urnas, escolherá as lideranças políticas que, no Executivo e no Legislativo, dirigirão o Brasil a partir de janeiro de 2019. Assim determina nossa Constituição. Assim tem sido nos últimos 30 anos e assim deve ser sempre. Porque, afinal, nós somos autoridades constituídas, já que o poder emana do povo. Este é o titular do poder. Porque também a alternância do poder é da alma mesma da democracia. E a nossa, senhoras e senhores, é uma democracia vibrante, lastreada em instituições sólidas. Mas transmitirei a meu sucessor as funções presidenciais, com a tranquilidade do dever cumprido. Hoje, no Brasil, podemos olhar para trás e verificar o quanto fizemos em pouco tempo de governo. Dissemos não ao populismo e vencemos a pior recessão da nossa história. Recessão com severas consequências para a sociedade, sobretudo para os mais pobres. Recolocamos as contas públicas em trajetória responsável e restauramos a credibilidade da economia. Voltamos a crescer e gerar emprego. Programas sociais, antes ameaçados pelo descontrole dos gastos, puderam ser salvos e ampliados. Portanto, devolvemos o Brasil ao trilho do desenvolvimento. O país que entregarei a quem o povo brasileiro venha a eleger é melhor do que aquele que recebi. Muito ainda resta por fazer. Mas voltamos a ter rumo. Agora é ir adiante. O próximo governo e o próximo Congresso Nacional encontrarão bases consistentes sobre as quais poderão seguir construindo um Brasil mais próspero e mais justo. Senhoras e senhores, os membros desta Assembleia Geral sabem que tem e terão sempre no Brasil um firme aliado da cooperação entre as nações. Um país que, diante do isolacionismo, propõe mais abertura e integração. Que, diante da intolerância, propõe mais diálogo e solidariedade. Que, diante do unilateralismo, propõe mais diplomacia e multilateralismo. Nas palavras do já saudoso Kofi Annan, nossa missão é confrontar a ignorância com o conhecimento, o fanatismo com a tolerância e o isolamento com a mão estendida da generosidade. Muito obrigado. Em nome da Assembleia General, desejo dar as graças ao presidente. Tá aí, esse foi o discurso de abertura do presidente Michel Temer na Assembleia Geral da ONU. Vamos, então, agora direto a Nova Iorque. Paola De Horti traz informações pra gente. Paola? Pois é, Renata. Nesse discurso do presidente Michel Temer, ele destacou três tendências mundiais que ele vê nesse momento. Tendências que são o isolacionismo, o unilateralismo e também a intolerância. Ele disse que para combater essas tendências, o Brasil promove com a sua diplomacia o diálogo e a cooperação. No âmbito da cooperação, ele mencionou aí fóruns como, por exemplo, a CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, o G20. E ele falou também sobre o Pacto Global, que é o Pacto Global para a Migração, que será assinado no final do ano em Marrakech. Esse Pacto Global foi promovido pelo Brasil, negociado pelo Brasil. E, justamente, o presidente mencionou que o Brasil tem credenciais para falar desse assunto, justamente com relação à lei de migração nacional e também ao acolhimento dos refugiados venezuelanos no país. O presidente Michel Temer, no discurso, também tocou aí em temas da geopolítica mundial, como, por exemplo, a crise na Síria, a ajuda que o Brasil tem prestado ao país. E também, por exemplo, a crise entre Israel e Palestina e também a questão das Coreias, da Península Coreana. E o discurso, então, do presidente defendeu muito o multilateralismo e o diálogo. O presidente Michel Temer já se reuniu hoje com o secretário-geral da ONU, António Guterres. E, logo depois do discurso, ele tem um encontro bilateral com o presidente da Colômbia, Iva Duque, e também ele tem uma reunião com os chefes de Estado no Mercosul. À tarde, ele retorna ao Brasil. Volto com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paola, pela sua participação ao vivo com a gente. E agora, vamos ver como é que está a repercussão nas redes sociais. Thaísa Dias. Olha, Renata, a gente tem aqui mais uma pessoa falando sobre a Assembleia. É o diretor da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, o José Graziano. Ele diz, sem paz não haverá segurança alimentar e sem segurança alimentar não haverá paz. Libertar o mundo da fome é uma contribuição fundamental para uma paz duradoura. Mais um tema das Nações Unidas. Tá certo, vamos acompanhando tudo por aqui. E olha, no discurso que durou cerca de 15 minutos, o presidente Michel Temer reforçou a importância da redução do protecionismo para desenvolver a economia global e reduzir injustiças sociais. Isolacionismo, intolerância, unilateralismo. A cada uma dessas tendências, temos que responder com o que os nossos povos têm de melhor. Pois a primeira dessas tendências, o isolacionismo, o Brasil responde com mais abertura, com mais integração. O Brasil sabe que nosso desenvolvimento comum depende de mais fluxos internacionais de comércio e investimentos. Depende de mais contato com novas ideias, com novas tecnologias. É na abertura ao outro, e não na introspecção e no isolamento, que construiremos uma prosperidade efetivamente compartilhada. Assim tem atuado o Brasil. Levamos adiante uma política externa universalista. Então, ok, Paulo La Sálvia, além desse tema aí que a gente acompanhou do presidente, o que mais se destaca no discurso dele de abertura? Eu acho que o mesmo destaque que a Paulo Odeort fez de Nova Orca, quer dizer, o presidente, no decorrer do discurso, no final, ele fez uma síntese onde ele contrapõe abertura e integração, o que o Brasil apoia, contra o isolacionismo, diálogo e solidariedade contra a intolerância e multilateralismo contra o unilateralismo, que é a própria essência das Nações Unidas. Quer dizer, o presidente, ele, na minha visão, enfocou ali uns 75% do discurso em relação a temas internacionais e também trouxe mais ou menos 25% do discurso para temas nacionais, a questão da transição de governo que está ocorrendo no Brasil. Isso também é normal, né, os chefes de Estado que vão se revezar. Lembrando que até o dia 1º, os 193 líderes que estão em Nova York, representantes, vão discursar na Assembleia Geral, vão ter o mesmo tempo. Agora, já deve estar discursando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Então, o... Que também é um protocolo, ele sempre é o segundo a falar por ser o anfitrião, é isso, Paulo? Sim, como os Estados Unidos, ele, né, cedia a ONU, o segundo presidente a falar é o presidente dos Estados Unidos. Eu acho que o presidente fez essas... colocou essas dicotomias para pontuar temas relevantes no cenário internacional. Quer dizer, o protecionismo vem sendo colocado em prática por alguns países. É uma forma de proteger as economias por conta das crises. Então, os países podem, por exemplo, estabelecer barreiras a importações. Os países podem deixar a moeda muito valorizada. Então, é uma questão que o Brasil sempre combateu propondo justamente esses acordos comerciais, essa integração de diferentes blocos econômicos. O presidente também falou um pouquinho sobre a questão da migração dos refugiados. A gente destacou aqui previamente que esse é um tema relevante, um tema da atualidade. O presidente poderia destacar essa questão no seu discurso, como o Brasil vem tratando a questão dos venezuelanos. Sobre essa proteção aos refugiados, ele destacou a colhida do Brasil aos imigrantes venezuelanos. Vamos acompanhar um trecho aí. O Brasil tem recebido todos os que chegam ao nosso território. São dezenas de milhares a quem procuramos dar toda a assistência. Com a colaboração do Alto Comissariado para refugiados, construímos abrigos para ampará-los da melhor maneira. Temos promovido também, senhoras e senhores, sua interiorização para outras regiões do país. Emitimos documentos que os habilitam a trabalhar no país. Oferecemos escola para as crianças, vacinação e serviços de saúde para todos. Mas sabemos que a solução para a crise virá quando, na verdade, o nosso país, a Venezuela, reencontrar o caminho do desenvolvimento. No Brasil, nós temos orgulho de nossa tradição de acolhimento. Nós somos um povo forjado na diversidade. Há um pedaço do mundo em cada brasileiro. Fieis, aliás, a essa tradição, instituímos no ano passado uma nova lei de migração. Uma legislação moderna, que não apenas protege a dignidade do imigrante, mas reconhece os benefícios da imigração. Ampliamos direitos e desburocratizamos exigências para ingresso e permanência no Brasil. Olha, sobre essa questão aí dos imigrantes, temos repercussão nas redes sociais. É isso, Thaisa? É isso, Renata. Eu acho que esse tema da migração é realmente um dos grandes temas dessa Assembleia das Nações Unidas. O perfil da ONU Brasil já repercutiu o discurso do secretário-geral António Guterres, que ressaltou que imigrantes e refugiados continuam a sofrer discriminação e demagogia. Países que fecham fronteiras acabam alimentando o tráfico de pessoas. Realmente, um dos grandes temas dessa edição da Assembleia das Nações Unidas. E eu lembro para você que acompanha a gente aqui na transmissão, que acompanhe também a nossa cobertura lá no Twitter, no arroba TVNBR, que nós preparamos conteúdos exclusivos para vocês. E olha, o presidente Michel Temer reiterou o compromisso do Brasil com o Acordo de Paris sobre mudanças climáticas. Um dos compromissos assumidos está a redução de gases do efeito estufa em 37% abaixo dos níveis de 2005 a 2025. E Temer lembrou que o governo tem realizado esforços para reduzir o desmatamento. O compromisso de primeira hora do Brasil com o desenvolvimento sustentável permanece inequívoco. Não faltam exemplos. Estamos plenamente engajados no movimento em direção a uma economia internacional de baixo carbono. Mais de 40% da matriz energética brasileira é limpa e renovável. Aliás, é uma das mais sustentáveis do mundo. Tem sido também tensos, senhoras e senhores, nossos esforços de redução do desmatamento. A tendência de longo prazo é encorajadora. Bom, Paulo La Sálvia, esse tema, mudanças climáticas, sempre esteve na ONU ou foi entrou aí a partir do século XX? A gente falou um pouco das mudanças que a ONU foi passando nesses mais de 70 anos, recebendo e incorporando demandas da sociedade. O tema da questão climática, das mudanças climáticas e como isso pode colocar em xeque o próprio planeta, surgiu ali na Europa entre o final da década de 60, começo da década de 70, nos países escandinavos, nos países mais envolvidos, que tinham resolvido outras questões, questões sociais, econômicas e foram se dando conta dessa problemática. E a ONU foi incorporando essa questão como uma questão relevante. A gente tem que lembrar que os intelectuais também desenvolveram um conceito que, de uma certa forma, chegou um certo momento que a produção social de riquezas, ou seja, o capitalismo, começou a ser entendida pela sociedade como vindo junto à produção social de riscos. Ou seja, desde a Revolução Industrial, no século XIX, se poluiu o meio ambiente. Mas, durante muito tempo, isso não se tornou um consenso na sociedade. A sociedade não se deu conta disso. Começou a se dar conta em meados do século passado. Então, é por isso que o tema foi sendo incorporado, aos poucos, na agenda das Nações Unidas, nesses mais de 70 anos, porque se tornou um problema que as sociedades começaram a entender como um problema. Então, eu penso que... E agora não tem como fugir mais disso. Tem o Acordo de Paris sobre mudanças climáticas. Todos os países têm as suas propostas, inclusive a proposta do Brasil. O presidente destaca bastante no discurso, como o Brasil avançou, na redução do desmatamento na Amazônia. Uma das propostas do Brasil é atingir 45% de fontes renováveis na matriz energética. No discurso, o presidente Michel Temer fala que o Brasil já superou 40%, então está próximo de atingir essa meta. Então, o Brasil também está fazendo dever de casa. O Brasil está trabalhando para isso, né, Paulo? Está trabalhando para isso, com certeza. O que mais, Paulo, que você, no discurso do presidente Michel Temer, você destaca aí para a gente? Eu acho que vem naquela linha do que a gente estava falando. Quer dizer, o presidente destacou essa questão que o protecionismo não vale a pena, o que vale a pena é a abertura e a integração. O presidente destacou a questão da tolerância e solidariedade contra justamente o isolacionismo e a intolerância. Nesse caso, ele falou um pouquinho da questão da onda migratória, dos refugiados, dos migrantes venezolanos, como o Brasil vem trabalhando com esse tema. Lembrando, a gente apresentou o dado aqui, o Brasil recebeu 120 mil venezolanos desde 2015. Pelo menos 60 mil ainda estão no Brasil. O Brasil está fazendo esse processo de interiorização. É um processo bem interessante. Força-tarefa ainda, Paulo. Uma força-tarefa. Eu acho que o presidente também fez outros destaques interessantes. Retomou a questão da reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O presidente já havia destacado isso em 2016, 2017, porque o Conselho também, de uma certa forma, já não retrata como era o mundo em 1945, quando ele foi criado. Vivemos um outro momento. Até o poder está passando do Ocidente para a Ásia. A gente pode dizer que, por exemplo, você vê a China aí com essa relevância toda. Eu acho que também o presidente, ele destacou um pouco a transição política que vai ocorrer no Brasil. Reafirmou que a democracia no Brasil é uma democracia vibrante, que as instituições, elas são sólidas. E que o Brasil continua sendo um membro importante da ONU, continua apostando as fichas nesse multilateralismo, que é a própria essência da ONU, como a gente destacou aqui desde o início do programa. Olha, e essa é a terceira vez que o presidente Michel Temer abre a Assembleia Geral da ONU. No final da sua fala, ele se despediu das autoridades presentes, já que passa o cargo para o seu sucessor no primeiro dia de janeiro de 2019. O presidente lembrou que devolveu o Brasil ao trilho do desenvolvimento ao vencer a pior recessão da história. Transmitirei a meu sucessor as funções presidenciais com a tranquilidade do dever cumprido. Hoje, no Brasil, podemos olhar para trás e verificar o quanto fizemos em pouco tempo de governo. Dissemos não ao populismo e vencemos a pior recessão da nossa história. Recessão com severas consequências para a sociedade, sobretudo para os mais pobres. Recolocamos as contas públicas em trajetória responsável e restauramos a credibilidade da economia. Voltamos a crescer e gerar emprego. Programas sociais, antes ameaçados pelo descontrole dos gastos, puderam ser salvos e ampliados. Portanto, devolvemos o Brasil ao trilho do desenvolvimento. O país que entregarei a quem o povo brasileiro venha a eleger é melhor do que aquele que recebi. Muito ainda resta por fazer. Mas voltamos a ter ruim. Agora, é ir adiante. O próximo governo e o próximo Congresso Nacional encontrarão bases consistentes sobre as quais poderão seguir construindo um Brasil mais próspero e mais justo. Vamos lá, Paulo Laçalva. Esse foi o discurso de encerramento, esse finalzinho do discurso. O que você vê desse final aí? Então, eu acho que o presidente, ele retomou nessa parte do discurso, quando ele fala do Brasil, ele retomou o discurso que ele fez aos empresários norte-americanos ontem em Nova York e nos Estados Unidos. Quer dizer, o Brasil, ele superou a pior crise econômica da história do país. Entre 2015 e 2016, o PIB do Brasil caiu mais 7%. Então, o presidente Michel Temer, ele pontuou como o Brasil conseguiu fazer essa recuperação econômica sair dessa crise econômica a partir de diferentes movimentos, mas o Brasil conseguiu fazer essa superação da crise. Acho que isso é importante a gente destacar também no discurso do presidente Michel Temer. Tá certo. Paulo, a gente vai ficar por aqui. Muito obrigada pela sua participação aí, pelos seus comentários, pelos seus esclarecimentos que foram enriquecedores para todos nós. Muito obrigado. Obrigada a você. Eu agradeço também a participação de Thaisa Dias com a repercussão aí nas nossas redes sociais. Obrigada, Renata. Mas olha, antes da gente encerrar, eu tenho uma última coisa para mostrar para vocês. A foto do bebê, o crachá do bebê da primeira-ministra da Nova Zelândia, que a gente falou no começo da transmissão, a primeira chefe de Estado a levar um bebê para a Assembleia das Nações Unidas. Que legal. A foto do crachá que ganhou o nome de primeiro bebê. Eu agradeço também pela companhia durante a nossa transmissão, agradeço a você que nos acompanhou e convido novamente a conferir o conteúdo exclusivo que a gente preparou no arroba.tvnbr para você. Muito obrigada pela sua participação, Thaisa. Outras informações sobre a Assembleia Geral das Nações Unidas, você acompanha ao longo da nossa programação. Bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.